Minha Angola Minha Angola, meu país, minha mãe Terra linda, eu te esquecer jamais Não há nada aqui que não se faz Ontem guerra, hoje estamos em paz Se vens pro sul, temos os moina Gangueleiro e os mocoices Já no Planalto, os umbundos E no norte, os balcões Todos ligados numa só liange Negro e branco, somos todos Bantos angolanos que trabalham todo dia Para ver sempre o nosso país em dia Temos doutores e engenheiros Mestres e professores Todos inclinados em suas profissões E a cada dia revendo as lições Minha Angola, minha mãe 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 Temos petróleo diamante Temos o ferro e o arcofe A palanca negra e sem engenheiros A palanca negra e sem engenheiros Tudo o que é voo e nacional Temo, temo Temo, temo Temo, temo Amanhã vais tocar essa cacete Amanhã vais comer novamente Mas desta vez será diferente Mas desta vez será diferente